Após a colisão, o carro ficou assim, com as quatro rodas para cima. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Guaporé com a Manuel Ribas em Paranavaí. O condutor do HB20 Branco teria cruzado a preferencial quando foi atingido na lateral pelo veículo Cruze, que ficou com a frente destruída. Com o impacto da batida, o HB20 com placas de palotina foi arremessado a alguns metros do local onde aconteceu a colisão e, em seguida, capotou. Equipes da Polícia Militar, de Tram e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar em apoio à ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento em que a equipe chegou ao local, o condutor do HB20, um homem de 34 anos, já estava fora do automóvel. Segundo o condutor, ele não é de Paranavaí e estaria na cidade para fazer uma prova de um concurso público. Apesar da cinemática do local, nem ele, nem o condutor do outro carro envolvido ficaram feridos. Quando a equipe chegou no local da ocorrência, a gente verificou que o HB20S estava com os quatro pneus para cima. O pessoal que estava ali no local verificou um pouco de fumaça, estava com medo. A nossa equipe checou, fez a verificação do veículo e verificou que, provavelmente, a fumaça era do airbag, que foi deflagrado. Então, da mesma forma, foi jogado pó de serra para evitar os vazamentos de óleo que teve. Tivemos duas vítimas ali no local, só que elas recusaram o atendimento. Então, aparentemente, tivemos esse veículo que acabou furando a preferencial, teve essa colisão lateral, o que ocasionou, pela cinemática, o capotamento do HB20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.